Salve salve heróis, Dom Leon mais uma vez na Rush My Magic e dessa vez galera trazendo aí pra vocês um pouquinho mais sobre o Desfiladeiro Mercenário Bem, antes de ir para o Desfiladeiro Mercenário, vamos mostrar aqui a Aurai pra vocês, a skin da Aurai aqui Tá aqui a Aurai E tá aqui a skin Ela fica deste jeito Pode ficar um bocado, fica mais pomposa e vocês vão se ligar agora, olha aí como é que ela fica realmente Essa é a Aurai em sua skin Eu tinha comentado no vídeo que saiu hoje mais cedo aí sobre a atualização e que eu tinha mostrado ontem na live também Então essa é a Aurai com skin Que eu em breve devo começar a correr atrás dela Mas vamos lá que chegou coisa aqui Vamos conseguir evoluir o nosso Maguinho aqui, o nosso primeiro nível 7 aqui Vamos evoluir ele aí, ó, nível 7, beleza E com isso agora a gente consegue, eu acredito que agora a gente consiga passar do piso 28 Então vamos lá, vamos tentar passar do piso 28 aí agora Aproveitar que uma das minhas tropas acabou de voltar E vamos lá, e em breve eu devolver o resto ali pra nível 7 também Vamos lá, vamos lá Um forte monstro Procura Esse aqui que eu mais perco Vai jogo, carrega aí, por favor Beleza Beleza Vamos tentar passar do nível 8 aqui Eu acho que 49 Eu acho que 49 do escudeiro deve ajudar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Abre o recrutamento A gente vazia isso Eu acho que 49 aqui 49 isso E aqui a gente coloca o restante Opa Botei muito Vamos subir aqui Eu acho que Eu acho que isso aqui deve ser o suficiente pra gente passar E vamos atacar então Vamos lá Na real eu não tô vendo nem aonde que eu tô indo atacar E de onde que tá vindo as minhas tropas, mano Bom, forte aqui Ah, tá Eu tô aqui Menos mal Eu tava, caramba Onde que eu tô indo atacar, hum Agora eu entendi, agora eu entendi Beleza Vamos lá, coisinha Acelera aí, faz favor Assim, já que tá demorando pra caramba ali Eu vou Vou mostrar aqui O que eu tinha falado na atualização também, né Que a Que a Lotus agora Faz parte do Do I Can Fly, né Então Ela vai poder jogar contra o Grunk Ela vai poder jogar contra o Grunk Então deixa eu entrar aqui numa salinha qualquer Pra Mostrar ela contra o Grunk Aí Opa Você não pode ficar nesse time Você tem que ficar aqui Ou não Na real Você pode ficar aí mesmo Que eu vou usar a Lotus Aqui, tá Cadê a Lotus 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 Ela tá malpada Mas Tudo bem Cadê a Lotus Tá aqui, ó Ela tá malpada, mas tudo bem Só pra mostrar É que quando ele der o impacto no chão Ele não vai matar a Lotus Vocês sabem que quando ele der o impacto no chão Ele mata qualquer um que tá com o pé no chão, né Acelera isso aqui Acelera isso aqui E Daqui a pouco a gente volta lá pros Fortes Monstros O negócio é desfiladeiro, mas se eu puder passar mais informações pra não ficar fazendo vários vídeos pra vocês, né Melhor, né Tá tão ridículo isso aqui que eu não usei nem Ultimate ainda, cara Nossa, tá muito fácil Ops, travou pra vocês aqui Sério Trava não Trava não, por favor Por favor, não trave Caramba Caiu a conexão aqui Caraca Só um momento Já vai voltar as coisas pra vocês Pô, justamente quando eu tenho Na hora que eu tenho que mostrar a Lotus O cara perdeu a luta Nem vai dar pra mostrar a Lotus aqui Mas vamos lá Vamos lá Que eu vou conseguir abrir o negócio pra vocês É Tipo, eu não quero fazer uma regravação, né Vamos Beleza Oi, caralho Sumiu tudo Ah, mano Deu o horário aqui, mano Putz Deu o horário que fechou o negócio Então vocês já sabem em que horas eu tô gravando isso aqui Mas tudo bem, eu vou botar aqui Nível 10 Fazer um modo de treino então Era o que eu deveria ter mostrado desde o começo pra vocês Vamos lá Vamos lá Vamos lá Modo de treino aqui Bata a Lotus no time Vamos ver isso aqui Vai, ô Jogo Ajuda Vai, Jogo Caramba, mano Pô, que demora do caramba Eu, hein Passa o favor Eu já mandei entrar na fase, ô cacete Não é pra você ficar... Caraca, mano, olha só que demora O quanto que ele carrega ali Quer ver que ele ainda vai me mandar ter que clicar de novo pra entrar? Cara, tô ficando bolado Estou quase mandando fechar o jogo e abrir de novo Caraca, ô Alex Você lança a atualização, mas não ajeita o servidor, né? Com picado Com picado assim Aí Caraca, mano Eu não vou fazer edição em cima disso não, cara Eu vou deixar É bom que a Alex veja A merdinha que ela tá fazendo Com esse servidor aqui É bom que ela veja Eu não vou editar isso aqui não Vou deixar no vídeo pra ela ver as merdinhas que ela tá fazendo Já postei um vídeo de insatisfação ontem E tô postando hoje também Agora foi Vamos lá, ó Quando ele solta aquele impacto no chão, ó Fiquem olhando, ó Cadê? Agora, ó Soltou o impacto no chão Se tivesse com o pé no chão, teria morrido Mas como agora ela tá no I can't fly Ela não morre E esse escudo é muito apelão, mano Na moral Esse escudo é muito apelão Esse escudo etéreo aí que a Loria tem Que a bala tem Bagulha apelando, caramba Então, mais uma coisa que eu queria mostrar da atualização pra vocês Além de mostrar, ainda mostrei aqui o negócio da Lotus Bem Vamos lá Vamos lá Vamos agora que o Forte Monstros A tropa já deu tempo dela ir e voltar, né? Vamos lá Vamos ver aqui se eu passei mesmo Passei Passei, tá aí, ó Eu acho Pelo que eu olhei dos históricos dos outros jogadores Não precisava ser exatamente Com essas tropas todas É que o meu acampamento aqui Tá muito evoluído Meu campo da legião, né? Ele tá muito evoluído Mas eu vi o histórico do pessoal Eles estavam fazendo com 20 tropas a menos Mas precisava do nível 7 do mago Tá aqui, ó É... Não Pelo de herói não Forte Monstro Subiu pro oitavo lugar Esse povo todo aqui Passou com 550 Eu passei com 570 Então assim Só que eles A estrutura que eles tem usado Deixa eu Pegar aqui o Forte de novo Cadê o Forte? Sumiu o Forte Pô, o Forte sumiu, mano Nossa Forte Beleza Abre esse Forte, vai Tá A estrutura que eles estavam utilizando aqui Era a mesma Só que tipo Eles estavam botando 50 escudeiras E eu fiquei vendo os testes Você não precisava de 50 escudeiras Você precisava de 49 E por isso que eu falei com 49 Eu achava que passava ali Esse aqui Deve ser um pouco mais tranquilo de passar, né? Esse aqui deve ser um pouco mais tranquilo de passar Eu acho que eu não precisava nem dos magos Eu acho que Passava com o curandeiro Vamos lá Vamos fazer o ataque Vamos tentar passar aqui do 29 Todo mundo que passou do 28 Conseguiu chegar a passar do 30 direto E tá travado no 31 Então Acho que Tá valendo, né? Vamos tentar aqui Fazer a passagem Já Enquanto isso Enquanto ele caminha pra lá Eu vou fazendo outras coisas aqui, né? Mas Pelo menos duas coisas de atualização Que eu não tinha mostrado no vídeo de atualização Mostrei agora pra vocês, né? Eu vou fazer aqui na construção E... Isso aqui Beleza Tá demorando, hein? Dezenove e dezoito segundos agora Vamos lá Vamos lá Vamos lá Olha que vai aparecer um e-mailzinho Acho que vai passar sim Sem grandes problemas Aí a gente vê o que que é o 30 Na real eu podia ter visto aqui o que os xerons usaram nos relatórios, né? Dei mole, dei mole Dei mole Não mostrei os relatórios Ainda não chegou Então a gente olha aqui É, eles diminuíram bastante a quantia de escudeiras pra passar Olha aí Diminuíram bastante a quantia de escudeiras A gente perdeu, é? A gente perdeu? Sério? Ah não, derrotamos, tá? Mas mal Os escudeiras nem morreram, mano Beleza, vamos aqui Desflogar o mercenário Vamos Fazer isso aqui Eu acho que talvez dê pra evoluir mais algum agora Com essas dez aí Eu acho que dá pra evoluir mais algum É, eu acho que vai dar pra evoluir dois aqui agora Exatamente aí, ó Evoluiu esse no limite E evoluiu esse também no limite Agora ficou faltando só esse aqui Faltam sete peças Sete peças pra evoluir o curandeiro E assim Pra eu evoluir eles Pra nível Pra nível oito Precisa de quantas peças? Deixa eu ver Quinhentas peças vai demorar pra caramba Pra eu evoluir eles pra nível oito Aqui ó Aqui ó Aqui ó Aqui também precisa de 250 peças Também vai demorar muito pra ele ir pro nível seis É... só que assim Pra eu mandar eles pra oito e seis Eu preciso chegar ao nível quarenta e... Eita Caiu aqui pra vocês Deixa eu reconectar Tá voltando Tá voltando Tá voltando gente O acampamento do mercenário Começar a liberar outros bichinhos né Porque tipo Eu já consigo liberar a aranha Que no meu nível vinte e quatro Eu consigo liberar O... Esse aqui que é no nível vinte e oito Né Esse aqui que é no trinta e dois E esse aqui que é no trinta e seis Ou seja Eu já consigo liberar quase Todos esses E... Se eu evoluir mais um nível no... No... Na forja Eu vou conseguir liberar esse aqui que é no quarenta Então eu vou começar a evoluir as coisas Eu vou evoluir um nível na forja Pra botar no quarenta E vou começar a evoluir a academia de guerra e acampamento do mercenário Pra conseguir trazer outros personagens pra vocês Eu não tava evoluindo a academia ou acampamento do mercenário antes Porque eu queria botar esses básicos Em nível sete e cinco, né Agora que eu já coloquei Agora eu posso pegar os outros E aí vai começar a vir muito mais peça dos outros Pra conseguir evoluir, né É... Então bora lá Provavelmente é nível trinta Nível trinta aí Deixa eu ver aqui Ele perde quinhentos e noventa de... 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 De tropas Também os caras fizeram do mesmo jeito Eu vou fazer da mesma forma que eu já fiz Não vou nem mudar a minha estrutura aqui Eu já vou fazer do mesmo jeito que eu já fiz E assim... É... Então assim... Meu objetivo agora é... Tentar evoluir as coisas pro... Pra cima do trinta Botar tudo acima do trinta pelo menos Assim... Talvez trinta e dois Botar trinta e dois nas coisas que faltam Aí eu volto a investir na forja e no... E no... E no... Campo da legião Que aí... Volto a... A investir pra evoluir mais Conseguir botar eles Indo pro... Mais forte Pra passar os próximos níveis E vamos aqui Então assim... A estrutura básica que você passa do... Do... Vinte e oito Também serviu pro vinte e nove E talvez sirva até pra cá pro trinta Vamos verificar aqui se... Se vai servir pro trinta Também Eu acredito que sim Eu acredito que não... Não vai ter grandes mudanças Então assim... A partir de agora eu começo a evoluir as outras coisas E assim... Evoluir o... Evoluir a academia Ela é muito importante porque a cada... É... A cada... Evolução Da academia agora Assim... A cada seis níveis Nível vinte e quatro Depois meu nível trinta Eu vou aumentando a quantia de peças Que eu ganho grátis por dia Então assim... É importante demais isso Tanto que lá no final você tem quatorze De chance né Quatorze grátis por dia Pô... Só... Só aumentar ali pro nível trinta Eu já vou ter dez Então já vale pra caramba isso Como isso já é que isso A gente passou do trinta também Passamos do trinta Ganhamos mais pecinha disso aqui Tá... Tudo certo Passamos do trinta Certo Agora a gente vai olhar ali o forte monstro Para saber o que tem no trinta e um E... Também... Só observar também como é que são os pauzinhos Que a gente... Que a gente ganha a partir de agora com o nível trinta né Por favor jogo... Ajuda... Ó... Ah... É o... 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 Maguinho de... É o Maguinho de... É o Maguinho de... O escudeiro Só que já é em nível oito Olha esse... Já é em nível oito É... Aí o bicho pegou né Aí o bicho pegou Bem... O baú que a gente tem é esse aqui ó Esse aqui a partir de agora A... A mudança do prêmio eu acho que é a partir de trinta e dois Não é isso? Não É a partir do trinta e um Então a partir do próximo já muda, é realmente, esse aqui é com contorno azul e esse aqui é com contorno roxo, então a partir do próximo já muda a premiação. Vou fazer um ataque aqui, vou botar os curandeiros no time e vou fazer um ataque para ver se a gente consegue achar algum meio interessante. Vamos lá, tira eles e bota os curandeiros. Vamos, sei lá, vou deixar 45, vou deixar 45 e o resto é curandeiro, vamos ver se isso vai dar certo. Eita, travou de novo para vocês, caraca, tá complicado isso aqui. Vamos lá, bora lá. Então gente, travou aqui, eu vou parar a nossa transmissão aqui porque ele não está querendo mais reconhecer, certo? Então eu vou parar aqui a nossa transmissão, pelo menos mostrei aí o 28, 29 e 30 e ainda mostrei duas coisas da atualização. Espero que vocês tenham gostado, desculpa os erros técnicos aí, eu estou tentando ajustar as coisas aqui para a gente não ficar passando por tantos problemas desse jeito. Em breve as coisas vão estar melhor aqui, eu estou me adaptando ainda ao novo ambiente, certo? Mas espero que as informações tenham sido de grande importância aí para vocês, ajude o desenvolvimento. E a gente se vê aí nos próximos vídeos. Valeu aí, abraço a todos e eu fui! Tchau!